Como eu te amo Como eu te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como eu te amo Como eu te amo Olvídate 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 Como eu te amo Como eu te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como eu te amo Como eu te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque eu te amo Con a força dos mares Eu te amo Con o ímpetu do vento Eu te amo A distancia e o tempo Eu te amo Con mi alma e con mi carne Eu te amo como o niño A sua mañana Eu te amo como o hombre A sua recuerda Eu te amo A puro grito E em silencio Eu te amo De uma forma Subhumana Eu te amo Em alegria E em llanto Eu te amo Em perigo E em calma Eu te amo Eu te amo Quando gritas Quando callas Eu te amo Tanto Eu te amo Tanto Eu te amo Eu te amo Con a força dos mares Eu te amo Con o ímpetu do vento Eu te amo A distancia e o tempo Eu te amo Con o ímpetu do vento Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo